Olá pessoal, tudo certinho? Vamos fazer hoje um look bem fácil Eu usei lápis Pra fazer um delineado em degradê Que vai desde um verde clarinho até um roxo Mas você pode usar sombras Pode usar esse delineador líquido Pode usar várias folhas Tipo só um primer Também com uma sombra coloridinha Ou só com um lápis colorido Aí você vai achar a sua forma melhor de fazer Que eu acho bem legal pro Réveillon Porque aí você carrega lápis facilmente Faz a maquiagem rapidinha e já tá pronta Eu coloquei um pouquinho de brilho Mas é opcional, você coloca se quiser E é pra atrair muito dinheiro Muito sucesso, muita saúde Tudo de bom pra todo mundo E eu espero que vocês gostem desse look Porque realmente ele é rapidinho Só você pegar um jeito aí Já vai treinando Que é um look legal até de você usar durante o dia Depois Se você for mais estiloso assim Dá pra você usar às vezes de duas cores só Acho bem legal Então é isso Se inscreve aqui em cima Comenta aqui embaixo Dá um joinha aí Se gostou Se você apoia o canal O brinquinho aqui da Ludor Eu adoro esses brinquinhos de flor Eu acho que ficam charmosos assim Quando tá bem quente Você coloca um brinquinho pequeno Meio estilo de flor Acho que fica bem bonito Então Pega suas coisinhas aí Junta tudo E vem fazer comigo Um beijo Então vamos começar Eu separei aqui Os lápis coloridos da Milani São os lápis que eu tenho de olho E que eu gosto bastante Por ser bem pigmentados Bem coloridos mesmo E são difíceis de remover São a prova d'água Então são lápis muito bons Eu comprei no site Beauty Joint Demora pra chegar Por ser internacional Mas vale a pena Porque o preço é bem baratinho Então se você tem cartão de crédito internacional Vale a pena, tá? E se você usar o código Andres Ainda tem mais desconto Mas esses lápis valem a pena Se você não tiver lápis assim Da Milani Ou não tiver como comprar e tal Tem da Dylos Tem da Vult Também tem lápis coloridos Ou se não Você pode fazer com sombra Você pega um pincelzinho chanfrado Assim, desses de corte tortinho E aí você passa de pé na sua sombra E aplica também Também vai dar certo, tá? Então eu separei várias cores aqui Você pode alternar suas cores Pode fazer de outras cores Sem problema nenhum Eu um tempo atrás Usou maquiagem colorida assim Usando delineador líquido Também dá certo, tá? Você pode passar várias cores De delineador líquido Que também vai dar um efeito bem bonito Essa eu já fiz faz uns dois anos Que eu fiz, tá? Então eu vou começar Com um lápis Chama Green Da linha Color Brilliance Ó Ele é dourado com verde Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar E vou preencher o comecinho Da minha pálpebra com ele Eu vou pegar aqui Bem no comecinho Vou fazer só o comecinho Com ele Aí Fiz só o comecinho mesmo Com ele Se fosse sombra Eu faria a mesma coisa Só que com sombra, tá? Aí eu vou pegar um outro Que chama Aqua Que ele é um turquesa Pra azul Ó Ó o nome dele aqui Ó, Aqua E aí eu vou dar continuidade aqui Vou passar um pouquinho Pro cima do verde E vou puxar pro Pro Aqua Acho bem legal Pro Réveillon Porque aí você Atrai coisas boas, né? Tudo de bom Aí eu vou pegar um outro Que é da Milani também Que chama Aqua Também Só que ele é da linha Liquify Ó Só que ele é mais escuro, tá? Vou passar aqui Aí Aí eu vou pegar um outro azul marinho Que chama Mediterrâneo em Blue Dessa linha aqui da Milani Chama Eye Pencil Olha, ele é azul marinho Aqui a pontinha dele É azul marinho Nós vamos passar ele aqui Já no final Aqui no final E aí pra finalizar mesmo Eu vou usar um roxinho Da linha Color Brilliance Que ele é Rosa pra roxo Ó Que ele chama Purple E aí eu vou finalizar aqui Aí eu pego Um cotonete seco Sem demaquilante Sem nada E venho e passo em cima Assim, ó Pra deixar um acabamento Mais bonito Vem, ó Aí ficou tudo Pra dar um acabamento Mais legal Eu peguei o Lápis da Milani O Liquify O Black Tá E vou passar ele Vê se vai dar pra ver Deixa eu abaixar um pouquinho Aqui E vou passar ele assim, ó Bem rente Aos meus cílios Pra dar um acabamento Assim por dentro Do olho Assim como se tivesse Bem feitinho O mesmo traço Se não Fica Você passa a máscara aqui Já fica legal, tá? Se você quiser parar por aqui Já fica bom Mas com o lápis preto Parece que o acabamento Fica mais bonito, tá? E aí eu vou pegar Estirar um pouquinho a pele Bem de leve E deslizar o lápis Sentindo a raiz dos cílios Pra pintar ela mesmo Porque senão você passa O lápis colorido Perto dos cílios E aí os cílios Ficam meio pintadinhos De colorido, tá? Então vem, ó Passa aqui Se você achar Que subiu um pouquinho Em cima da cor Você volta com a cor E passa por cima Um pouco, tá? Aí Aí o lápis preto Eu também vou pegar E vou Daqui no cantinho Eu vou puxar um pouquinho Pra fora, assim No sentido do nariz Pontinha do olho Pra cima Você vai fazer um Subindo Pra deixar o olhar Mais pra cima E eu vou passar Só aqui no canto Aí Só pra dar um acabamento Eu gosto muito De delineador colorido Acho que dá um efeito Super jovem Super fecha Eu gosto Tá? Aí lá na Pinker Gloss Vende uns lápis Assim Pra olho Que são de duo Ó Eles são lápis Um pouquinho mais duros Então eu uso Por causa disso Eles são Bem firmes mesmo Mas esse aqui Eu vou usar Porque eu preciso De um tom Meio beijinho E eu vou passar Esse tom beijinho Aqui no cantinho Aqui Pra dar um acabamento Mais bonitinho Assim, ó Passa bem no cantinho Da lágrima Assim, ó Pra dar um efeito Mais bonitinho E esse mesmo lápis A gente vai passar Ele rente aqui A sobrancelha Claro Você pode passar A sombra Pra iluminar Aqui, tá? Uma sombra iluminadora Também vai ficar Muito bom Aí Vamos para a máscara Aí eu vou pegar A Love Alpha É uma máscara Que deixa os cílios Bem grandes E até faz tempo Que eu não uso E elas são Esse estoginho de oncinha São duas máscaras Uma em gel E outra pra alongar Tá? Aí eu vou passar Umas duas camadas Da de gel E depois uma camadinha Dessa pra aderir, tá? Ó, gente Uma forma legal de passar Sem borrar muito É colocar um espelho Embaixo Coloca um espelho Na mesa Ou um espelho Desse de bancada Esses espelhos Assim pequenininhos, ó Você coloca ele Bem embaixo Você tá sentada Aí você vai olhar Lá pra baixo E aí vai pentear Os seus cílios Aí você consegue Pentear eles Direitinho Olhando pra baixo E eles ficam Bem separados E curvam bem pra cima Então você olha pra baixo E joga a raiz Dos seus cílios Lá pra cima Ó, aplica bem Penteia bem Pra não ficar muito grudado Passa Essa aqui é a máscara seca Ela tem umas fibras Pra ajudar Umas fibras bem fininhas Pra ajudar a colar E deixar os cílios maiores E aí eu vou voltar Com a De gel Pro cílios ficar bem grande mesmo Aí Aí eu vou pegar aqui O cotonete Que eu sem querer Esbarrei aqui embaixo Dá uma limpadinha O cotonete seco, tá? E aí, ó O olho já tá pronto Se você quiser Corrige a sobrancelha Se for uma coisa Mais descontraída Não precisa, tá? Aí eu vou pegar Uma paletinha Que eu tenho aqui Que ela é de sombras E blushes, tá? Vou pegar só a parte De blush E vou escolher Um blush mais bronzer Aqui Que é esse aqui, ó Ele é bem bronzer mesmo Aí eu vou pegar Um pouquinho dele E vou aplicar Aqui só Como se fosse fazer Um contorno do rosto Pra dar uma cara Mais de verão Mais pra fazer O contorno do rosto Mesmo, tá? Ó Ficou natural Não ficou? Eu acho que ficou Aí eu vou pegar Um outro tom aqui Que ele é meio Rosinha Meio coral Ó Vou pegar só um pouquinho Vou aplicar bem Na bochecha Assim Pra deixar uma cara De saudável E por último Eu vou optar Por um gloss Mas se você gosta De batom Você pode usar Um batom Tá? E eu vou optar Por um gloss Que tenha bastante glitter Que é Réveillon E tal Eu gosto de glitter E eu vou passar Ele Ele tem uma mulher rosa Com os reflexos Geralmente azulados Ele é da Milani Chama 3D Glitzy Glitzy? Você merece E essa cor dele É o Star Shine Ó Mas pode ser o seu gloss aí Da Boticara Tem vários gloss lindos também Com bastante brilho Aí Então, gente Feliz Ano Novo Pra vocês Usem maquiagem colorida E joga pra lua Ah, se vocês quiserem Pode passar um glitter também Esse aqui é um Delineador Glitter Eu vou passar Só um pouquinho Aqui embaixo Ó Rente aos cílios Pra dar o efeito De um brilhinho Bem bonitinho Então passa Aqui assim Ó Rente aos cílios Ó Que charme Mas quando quiser O glitter não precisa, tá? Se adapta aí Que eu tenho certeza Que você vai conseguir fazer Então, gente Feliz Ano Novo Tudo de bom Muita paz Muito amor Muita saúde Muita prosperidade Muito sucesso Muito tudo de bom Pra vocês Obrigada Por tudo Um beijo Pra Roberta Que esses dias passou Aqui em casa É lá de Montes Claros E ela mora em Maceió E fez o marido vir até Quinta de Bar Pra poder me conhecer Um beijo pra Roberta Um beijo pra todo mundo Um beijo pra Rosana Que me mandou Uma necessaire Um beijo pras meninas Que me mandaram Mary Kay Um beijo pra todo mundo Que me mandou Feliz Natal Que sempre comenta Aqui embaixo No vídeo Então, muito obrigada Mesmo, gente Por tudo Por tudo Por tudo Obrigada pelo carinho Pela atenção Por os minutos Que vocês param aí E me assistem Tá? Então, beijo bem grande Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau